E aí, Lurizada, estamos aí em busca do carregamento já, né? Eu vou lá pro Santa Maria, eu tô quase chegando de jate, na verdade. Falta 20km. Passa, fazia uma cara que eu não entrava aqui, hein, já. A última vez foi em 3 dias e eu tava com o VM Vermelho ainda, faz 3 anos. Cê tá todo, ó. Aí eu vou pousar lá no Ismael, lá no posto Careca, lá. Porque amanhã vai carregar só depois do almoço. O cara pediu pra tá lá meio dia, no meio dia as duas horas pra tá lá. Pra carregar. Cê tá, não, a gente passa essa carreira, tem isso na hora, né? Pra lá me atrasar, minha vida, né? Tu é doido. Tu é doido, jovem. Carregar amanhã, te jogar poeira em jota. Aú, ela escolheu. A carreira que é lá de Santa Maria, de ativar a placa dela. Eu tenho que podar ela antes de... Nossa Senhora. Depois vai começar a subir da iada e encerrar iada e curva iada. Tá pesada? Tá carregada? Tá um ladinho pra eu, jovem. Passa, por favor. É uma lixoqueira, né? Aú, é um cara. Não vou conseguir passar ela. Fiquei atrás, né? Não tô empanhando. Esse paredão aí, que é dourado, né? Uma vez eu descarreguei numa madeireira aqui dentro, assim. Não lembro de a cheira. Eu já trabalhava no cargo branco. Aê! Valeu, jovem! É o turismo aí, mas o turismo fazê-lo. Vamos dar-lhe. Aê é o melhor investimento que fiz na minha vida. Uma vassourinha. Aê! Cê tá doido. Aê, ficou limpinho, limpinho. Aê! Estamos aqui, já encostadinho pra carregar o... Olha o tamanho do cachorro lá. Cê tá doido. Encostadinho aqui já pra carregar o gengibre. A gente peguei um asfaltinho meio que moiadinho. Eu nem vou passar nada. O tempo tá pra chuva. Eu uso o guri e pai. Olha a rampinha aqui, deu dar a altura certinha. As pedritas. E aí, ó. Essa rampa ficou boa. Se todas as rampas fossem assim, né? E aí não tinha incomodação. E aí, gente, o gizinho? Pra exportação. Cola fudes. Que exame. O bagulho aí levar pro aeroporto. Vou levar pro aeroporto ali de... Do aeroporto ali de galilhão, galilhão, pessoal. Bem ali, né? No comecinho da linha da minha. Levar ali pra eles carregarem no avião. Pra levar pra fora. Top. É o águio do Brasil. Não tem o que fazer. Agora é só esperar eles carregarem e tudo certo. Xero. Não sei mais o cemitério me persegui, cara. Onde eu vou tem cemitério. Cê tá doido. É, rapaziada. Eu tava pensando aqui, ó. Ali, ó. Ali. Ali no outro lugar, ali se acaba tudo. Ali se acaba o dinheiro. Se acaba a ganância. Não importa se tu é rico, se tu é pobre. Se tu é... Preto. Se tu é branco. Se tu é polaco. Daquilo ali ninguém escapa, meu velho. Daquilo ali ninguém escapa. E aí muita gente vive com medo do que os outros vão pensar. E daí vale a pena? Viver um troço assim? Viver com medo de fazer as coisas. Viver sem fazer as coisas. Com medo do que os outros vão pensar. Com medo do que os outros vão... Vão dizer. E daí? Vale a pena o cara viver numa vida assim que... O cara não faz as coisas. Por causa que os outros vão falar mal. Ou vão falar mal. Ou vão criticar. Ou vão julgar. Ou vão dizer que tá errado. Então, meu velho. Tem que meter as caras. Porque não importa. Daquilo ali ninguém escapa. Então não vale a pena o cara viver com medo de fazer as coisas. Por causa da opinião dos outros. Cara, tem que viver. Tem que botar as caras. Tem que fazer mesmo. Deu vontade de fazer uma coisa. Vai lá e faz. Não importa o que os outros vão pensar. O que importa é você se sentir bem. Isso é o que importa. O que importa é a gente fazer as coisas e não se arrepender do que fez. Não se arrepender. Porque... Falar, todo mundo vai falar. Criticar, todo mundo vai criticar. A gente nunca vai agradar a ninguém. Nunca agrada a ninguém mesmo. Então, se o cara quer... Tem o sonho de ser caminhoneiro. Tem o sonho de... De ser piloto de avião. Tem o sonho de... Ter algum... Negócio. O cara tem que pegar e meter as caras. Meter as caras. Porque todo mundo vai criticar e dizer que não vai conseguir. Todo mundo. Todo mundo mesmo. Igual eu quando fui pra... Pra virar motorista. Todo mundo botava na minha cabeça que isso não era futuro. Que isso não era profissão. Que não sei o que. Que não sei o que. Porque... E tá aí, ó. Já tô seis anos na estrada. Falar, eles falam do mesmo jeito. Eu, tanto na estrada ou não tanto, eles tão falando mal. Eles tão criticando. Eles sempre acham uma coisinha pra falar mal. Então... Tem que meter as caras e... E não dar bola pro que o povo fala. Porque se o cara der bola pro que o povo fala, o cara enlouquece. Isso é uma certeza. E daquilo ali ninguém escapa. Ninguém vai escapar. Então, o cara não pode se privar de fazer as coisas com medo da reação das pessoas. O cara tem que pegar e fazer. Depois que o cara tá ali, não adianta querer se arrepender de não ter... Ah, não fiz isso, não fiz aquilo. Quando o cara estiver num... Num certo ponto da vida do cara, daí o cara fica pensando. Bah, podia ter feito aquilo. Podia ter feito diferente. Não fiz porque... Fiquei com medo da reação das pessoas. Isso aí não... Não vale a pena. O cara tem que pegar, tem que fazer. Ninguém... Ninguém paga as contas do cara. Ninguém paga as minhas contas. Ninguém paga a conta de vocês. Além de vocês mesmo. Então... Tem que meter as caras aí. E se botar. Porque a vida passa rápido, cara. Passa rápido. E depois... Que passar... O cara não adianta se arrepender. De não ter feito uma coisa por causa do... Com medo do que as pessoas iam falar. Você tá doido. E é isso aí, né? E nós temos aí, ó. Só não aguardo do carregamento. Olha os guris, pai. Vamos dar ali. Uma rocinha de milho. Esse lugar tinha uma paz que, olha... Olha isso aí, cara. Tu é doido, véi. É massa morar num lugar desse dia, ó. Por mais que seja interiorzão. Mas, olha... Ninguém incomoda o cara. É uma paz interiorzinha. Que Nossa Senhora do Céu. Cê tá doido, meus amigos. Eu vou tirar um bode em mim. Que ninguém é bom. Aí, ó, guris, ó. Já tenho começando a carregar. Vai lá pros... Pros States. Olha, nem fez o inglês. Cê tá doido, viu? É o canal, né? É o curi, pai. Vou carregar pra se botar logo mais. Mais vizinha. Oi, o que você quer? Escrama. A caminataia fez o que o motorista. Mandar o quê? Cabo lá. Não. É? Não, não é? Caraca, falei. Mas eu sei, eu acho que vai ficar. Ok. Vamos ver. Eu penso, cair dentro do barco de água. Meu Deus, cara. O quê? Tu quer arrancar a minha caixa? Não. Ah, cê é louco. E aí, depois, como é que eu vou carregar o Mercado Livre sem a caixa? Ah, nós costumamos. As ideias. Não dá, não, moço. Tão uma machadada ali pra tirar a caixa. Quase que eu fui de ponto no... Eu tenho alergia à água, eu não posso tomar banho. É? Ainda mais que hoje não é sábado. Cê tá doido. Não dá. Banho é só amanhã, jovem. Hoje não é. 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 Nossa, tomei banho antes da tarde, não fiz nada ainda, nem suei. Embala. Ah, meus amigos, temos com o carro carregado. E o jogandinho aqui... Ah, já começou a chover, cara. Não, eu não acredito... Não, né, não pode ser, na verdade, isso. Só que eu tava com o carro no grau. O senhor não vai chover? É só uma... Uma garoainha, né? Uma garoa... Garoa aqui, né? Cê tá doido. Ai, 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 bora com a RJ até logo ali, hein? Pra amanhã cedo, nossa senhora, agora é 3h20. 3h20 da tarde. Pra amanhã cedo na RJ, dá de dormir ainda. Se o cara quiser. Que é muito de boa. Cê tá doido. É os guripais, não tem o que a gente fazer. Vamos lá, ali. Vamos carregar lá e depois se jogar pro samba pra carregar no domingo, né? Se ninguém é palhaço. Aleveia, Jovem. Ei! O São Pedro... Ajuda eu. Pelo menos a chegar até em Vitória, ali. Que tem uma flogueirada esperando o gurinho ali. O carro tá tão no grau. Só de que eu registrei o momento. Cê tá doido. Não tem o que fazer. Vamos lá. Tchau, obrigado.